Cuidados com a lavoura devem ser redobrados nessa época. A busca pela qualidade não para. Aqui na região de Campanha não chove desde maio. São quase 90 dias sem água. Isso acaba gerando um estresse hídrico. Já dá para ver nas plantas os efeitos dessa falta de chuva. Esse estresse hídrico já está dando para a gente ver que a planta já está desfolhando bastante. Causa até uma deficiência de nitrogênio induzida pela seca. A seca também faz aparecer, segundo o técnico agrícola, o bicho mineiro, que estava aqui nesta lavoura. Mas o estresse hídrico também faz parte do ciclo da cafeicultura, já que após ele, com a chegada das chuvas, que a florada acontece. O estresse hídrico é bom para dar a florada. A gente precisa de um estresse hídrico para estar ocorrendo a floração. Tanto que se tiver várias chuvas no período seco, a planta vai repetir algumas floradas. E por um lado é ruim, que já está atrapalhando a próxima safra, que já está desfolhando bastante. Seu Acácio tem um hectare e meio de café plantado. É aqui que a gente percebe que a seca está atingindo a lavoura, que está perdendo as folhas. E com isso, o produtor rural pode ter prejuízos na próxima safra. Então, eu vou jogar agora 10 litros por pé, assim. E na leira, assim, eu vou jogar direto, de fora a fora, na rua. Para ajudar isso aí, para ver se ajuda. Todo ano eu jogo esteve, com esteve de vaca eu jogo todo ano. Segundo Henrique, existem formas de corrigir o solo e tentar conter a falta de água. Mas o ideal é que esse manejo seja feito logo após a colheita. A gente pode estar fazendo, só que lá atrás, com controle de mato. A gente vai fazer a roçada ecológica e vai chegar o mato embaixo do pé. E a gente também pode estar entrando com matéria orgânica, né? Esterco de curral, cama de frango, esterco de galinha. Aí a gente pode estar jogando, que isso ajuda a conservar a umidade. Seu Acácio comprou essa propriedade há cerca de três anos. E esta foi a primeira safra que ele conseguiu colher o café. Um local um pouco difícil de produzir café. Uma região onde vocês podem ver, com um terreno mais arenoso. Até mesmo aqui no chão a gente percebe algumas rachaduras pelo solo. Por isso, ele teve um trabalho, vamos dizer assim, redobrado. Onde ele teve que fazer o trato e o manejo corretamente para deixar o solo mais úmido. E esse trabalho e esforço dele acabou gerando bons resultados. Ele colheu cerca de 35 sacas aqui na propriedade e o café deu bebida dura. Todo mundo fala que esse pedaço aqui é difícil formar café. E eu formei esse cafezinho aqui e deu até bem café pela primeira coeta. Deu bastante mesmo. Todo mundo ficou bobo de ver. Uma realidade que vem se repetindo em campanha. Que fica em uma região privilegiada. Acima dos 900 metros de altitude. Aqui já é bom para qualidade porque é uma região mais alta. Tem aqui lugares da mil metros de altitude. Então a gente tem conseguido até fazer uns cafés bebida mole.